Dois lados, sucesso E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Cinco da manhã chegando em casa, mais uma tarde pra frustrada Bebi, beijei, beijei, não deu, carnaval de Aracati, vamos tá lá, hein Quando chega o fim, que tem um lado bom e um lado ruim Que é um safadão e adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, é que safadão E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga